Próxima terça, sete e meia da noite. Pare o projeto oxigênio! Senhor prefeito, o que está fazendo? Vão revitalizar a nossa Blas de Voz. Na verdade, vão cortar nossos melhores filtros naturais, as árvores, e vão trocar elas por filtros artificiais. Pare o projeto oxigênio! Pare o projeto oxigênio! Senhor prefeito, o que tem a dizer? Um homem poderoso é incapacitado e seus planos se desmancham do ar. Eu não sei. Isso exige, então, ações drásticas. Saudações, meus caros cidadãos. Sanguessuga, faça meus clones! Eu vou estar em todo canto. Em todo canto! Peguem o que é claro, meus caros cidadãos. Canturar um só não resolve o problema. Tem milhões deles. Então, qual é a solução milagrosa, May Lady? Eu não estou com medo. Eu consigo! Assista a esse episódio duas vezes seguidas.